Segue na rede social, que é arroba SkyMS, que é o meu Twitter, tá aí na descrição, então me segue lá pra nós bater um papo, comenta, deixa aquele like bolado, e é isso aí. E agora, sem longa demora, hoje, nesse episódio, nós vamos fazer, finalmente, o nosso Genga perfeito. Demorou, mas hoje, esse bicho hoje sai. Se não sair, eu não canto minha gai, tá assim ó. Se não sair, mas hoje, hoje esse trem sai, que eu nem sabia. E sem longa demora, vocês perguntam onde eu tirei esse pokémon, que é o célebre. Esse pokémon eu ganhei do João, que eu fiz uma troca com ele, e eu tava querendo um célebre pra fazer uns testes muito loucos, antes de começar essa final. O célebre dele já tá level 100, então, eu vou saber, enfim. E aqui também é um outro vídeo que eu tô fazendo, que eu já fiz, já está gravado, só que eu tenho que ver quando eu vou postar ele. E eu achei esse Skirdo gigante, aqui. Ele é muito grande, olha. Enfim, deixa eu colocar minha cabeça de Creeper, pra ficar bolado, beleza? Esse que me dá um buff, eu ganho mais dano com meus pokémon. Mas, sem longa demora, o que eu quero fazer, primeiramente, é, obviamente, correr ali, pra ver o golpe desse célebre. Infelizmente, esse célebre, ele não está tão bom, mas eu quero ver o que eu faço com ele, pra ver se eu não consigo deixar ele da hora. Eu quero ver se eu não dou uma arrumada no ziv dele, pra deixar ele perfeitinho, pra nós fazermos um trem muito louco com esse célebre. Pra nós podermos estar derrotando alguns pokémon facilmente, porque todo mundo cai no beijo do célebre. E eu vou ensinar pra vocês como é que faz isso. Só quero ver qual golpe ele tem. Ele tem Roblox, Naturno, ele tem o Barão Bess, o Ancient Power. Ó, o Magic Leaven, Confusion. Esse Magic Coisa aqui é bom. É o Bell não, Future Strike. É um golpe meio bugado nesse aqui. Então não seria um golpe que eu utilizar esse, eu já tenho o Recover. É, por enquanto seria esses aqui. Esse aqui, deixa eu ver, Dragon Ball, Shadow Ball, Shadow Punch. Shadow Punch é um golpe muito da hora. Confusion Ray, Shadow Ball. É, obviamente, que eu vou pôr nele. Vou pôr no lugar do... Na verdade... Na verdade, eu vou pôr ele no lugar desse aqui, que eu falei que eu não queria. Mas acho que eu vou pôr porque... Não, pera que... Não, pera, eu vou deixar no lugar desse. Calma aí, galera. Eu preciso dar uma arrumada nesse... Beleza. Ainda não tem um outro golpe que eu preciso. Nesse aqui tem muito golpe diferente. Tipo, tem uns golpes meio loucos. Mas enfim. Chega a conversa. E agora eu preciso ir lá e trocar logo isso aqui. Pra estar evoluindo meu Pokémon. Pra ele virar um Gengar perfeito. Está deixando ele a level 100. Porque hoje eu preciso fazer tudo isso aqui. Porque agora eu preciso correr contra o tempo. Porque, sim. As finais estão próximas. E já apareceu o moleque lá. Mas é ele mesmo. É ele mesmo que eu quero. Vem cá. Vem cá que é com você que eu preciso trocar esse trem. Deixa eu lá bater um papo com ele. Pra eu tentar convencer ele a me ajudar. Porque ele precisa me ajudar. Enfim, eu espero que ele me ajude. Então, vamos lá. Finalmente. Achei uma pessoa nesse servidor quando eu estou jogando. Glória. Glória. Amém. Você quer Master Ball ou Toma aí? Não, não. Eu quero que você me ajude com uma coisa. Eu preciso evoluir o meu Hunter. Pra eu fazer o meu Gengar perfeito. Cara, o povo vai me matar daqui a pouco. Eles querem saber disso aqui. Anda. Mas eu posso te dar minha rola? Pode, pode. Opa. Você quer que eu te dou minha rola? Eu quero. Cadê? Calma aí, calma. Cadê? Aqui, ó. Tome a rola. Esse Pokémon é muito estranho, velho. É, o range rola. É pra mim evoluir, né? Não, não, não. Não, não. Não, não. Não. O Sky não está dando pra cancelar. Não. Não está dando pra cancelar. Não, não, não. Nossa, eu nunca vou te perdoar. O quê? Eu nunca vou te perdoar. O quê? Perdoar por quê? Você evoluiu ele. Evoluiu. Não, eu quero ter esse prazer de ver ele. Ele olhando pra mim, eu olhando nos olhos deles. Aqui, ó. Você deve estar me trolando, né, Psy? Aqui, ó. Não, não, não. Você não viu o Gengar aqui, ó? Ah, me vai enganar outro. Que susto, cara. Nossa, mano, eu já ia chorar na moral. Por um minuto ele... Não, por um minuto não. Por um segundo ele acreditou. Nossa, cara, meu coração doeu. Calma aí que eu não posso trocar agora, não. Vai. Calma aí que eu preciso fazer uma coisa. O que você quer ver? Ele está olhando o meu Pokémon pra copiar. Retinho. Troca. Não, é que eu mudei uma coisa nele. Vê se você percebe a diferença. Tá, eu vou ver. Não, olha aí. Ali! Já dá a diferença. Entendi. Pera aí, ele está evoluindo. Eu quero olhar bem nos olhos deles. Bem no olho dele e falar que eu quero casar com ele. Vamos lá, evolui. Tá vivo. Nossa, cara. Ai, que felicidade, finalmente. Depois de cinco episódios. Você está chorando, Sky? Estou chorando de felicidade, cara. Não, é por me ver mesmo. Deixa eu ver. Deixa eu olhar no olho dele. Vem me ver! Ai, meu Deus. Só que ele é nanico. Ah, não tem problema. Coisa linda. Me dá um bicho. Quero esse ele. Como é que eu... Não dá, eu tenho que upar. Calma aí, eu mando ele ficar parado. Taca ele aqui. Taca ele aqui. Opa! Não quer ser, não. Oh, eu quero te mostrar uma coisa muito da hora. Já viu o Pokémon? Eu tenho o maior Pokémon do jogo. Como assim? Você tem o Weylord? Aham, ó. Cadê? Aqui, ó. Vou jogar aqui, ó. Olha só o tamanho dele. Eu discordo que esse não é o maior, não. Olha só. O que é? Tem um Ratatá que é menor que isso. Sério? Aham. Nossa, cara, impossível. É sério. Tem um Ratatá que é menor que isso. E se eu não me engano, tem um Caterpie que é menor ainda. Não, ele não é... Gente, olha o tamanho disso aqui. Isso aqui parece... É uma fofura. Eu tô pisando em cima. Não, você é um maldoso. A minha rola é grande, olha aqui. Nossa, é gigante, tio. Ô, louco. Coloca o meu Squirt... O seu Squirt do lado da minha rola. Olha aí. Olha lá, a minha rola é maior. Mano, tá muito estranho eu ficar falando rola porque o pessoal fica pensando besteira. Mas é rola. Tem rola de rolinha. É que essas pessoas são tudo mente poluída. Fica pensando em coisas feias. É pra você ver. Mas Kai, você precisa de me ajuda pra mais o que agora? Eu preciso de me ajuda pra testar uma coisa com você. O que? O que você quer testar? Eu sou bom de cama? Eu durmo pra caramba, velho. Você não tá ligado. Nossa, eu também. Eu só quero saber aonde tá o meu Pokémon. Que Pokémon? O meu Pokémon... Achei ele. Achei. Deixa eu ver se não tem mais um aqui pra testar. Esse aqui eu vou mostrar em outro vídeo ainda. Senhor... Quer testar uma coisa do meu Lugia também? Hum, é hoje que eu vou ver o poder desse Lugia. Que eu não falei pra ninguém. Ih, meu Swampert. E eu sei que tava faltando alguma coisa. Eu não sei qual que é o meu último Pokémon. Eu não sei. Sei que hoje o pau vai comer aqui agora. Ah, tá. Cadê? Aqui, tá aqui. Pronto. Pronto. Calma aí que eu só preciso arrumar as coisas aqui, tá? Também precisava arrumar as coisas. Eu vou pôr tudo coisa nada a ver. Mas não tem problema. Eu tô triste com o meu Tiranitar porque ele não tá aguentando o golpe lutador. Tô muito triste por causa disso. Mas vamos lá. Não, não. Aqui não. Para de ser antiprofissional. Antiprofissional? Mas é apenas... Ah, sei que é tudo muito brilhinho. Ah, aqui é bonitinho, né? Então deixa eu já recuperar a vida dos meus Pokémon aqui, né? Já recupere aí porque eu não quero você. Não, mas isso não foi justo. Eu não recuperei a vida dos meus Pokémon. Droga. Não quero nada de... É que a gente sempre quer dar uma... Não é, né? É, né? É, né? Então vamos. Quero testar esse meu Lug aqui. Pode tacar qualquer coisa nele. Mas é esse Lug aqui que é o meu? Pera aí. Deixa eu ver se é esse aqui que é o meu. Vai ser esse aqui. Não, não é esse que é o meu, não. Oxe. É que eu tenho tanto Lug que eu tô até me perdido. Ah, aqui, ó. Esse é meu Lug de verdade. Próximo. Pode jogar. Nossa, o cara vai logo com o Raikwaza isso mesmo. Será que você consegue dar hit kill no meu Lug? Não deu hit kill. Então, João. Então abraço pro seu Raikwaza porque ele vai se despedir da gente agora. E adeus, Raikwaza. Muito obrigado. Foi bom ter participado. Caramba, tá pistola, hein? O sorvetinho? Ah, você vai jogar o sorvetinho mesmo? Então, sorvetinho. Adeus, sorvetinho. Aquele abraço. Chora pro sorvetinho. Não deu abraço, não. Opa, você vai ficar recuperando a minha vida aqui, então? Isso aqui, cara... Ah, uma hora você congela, tá? Fica bem tranquilo. Congela ou não? Congela. Uma hora congela. E se eu não congelar? Tem uma porcentagem pra congelar. E se eu te matar agora? O cara usou o recover, achando que eu ia dar o dano. Ah, não, não usou, não. E se eu te matar agora? Relaxa, pode matar. Esse Pokémon, ele vai dar hit kill no seu próximo, tá? Qual é o meu próximo? Não sei o que você vai jogar. Chocolate, chocolate. Ah, o Whamper. Então, adeus, Whamper. Opa. Deu dano pro seu Whamper, hein? Meu Whamper tinha zica. Você tá bufado, esse Pokémon? Ô, João, tem que matar um Pokémon meu, João? Ah, você não jogou o Metagross. Você tá brincando comigo, né? Eu tô brincando ainda. Você tá brincando comigo que você jogou o Metagross, né? Hum. Você sabe que você não dá dano, né? Eu sei. Eu não tenho igual pra dar dano nele. É, eu sei. Ah! Nossa! Nossa, ele ficou... É que ataque metal não dá muito dano. Eu, tipo, eu só coloquei Psica, entendeu? Eu preciso trocar os... Eu tô estudando a combinação ainda pro Metagross. Eu tava testando qual era o melhor ataque metal nele, entendeu? Entendi. O Poliank não tem golpe fogo pra acabar com ele. Ih, acabou meus golpes. Ah, mas isso aqui funciona, porque isso aqui tira a defesa do Pokémon. Então, adeus, Metagross. Foi bom te conhecer. Aquele abraço. Pronto. Agora vamos brincar. Isso aqui é brincar. Nossa, ferrou. Eu preciso recuperar meus golpes. Não! Ferrou. Eu preciso recuperar meus golpes. Ferrou. Vai tomar uma mordida na bunda. Morri. 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 Gente... Quem que você vai jogar agora? Vou jogar um raio quase. Raio quase? É. Raio quase a gente, nós matar... Eu nem vou me bufar. Eu vou me bufar pra ter chance de você matar o meu raio quase de um hit kill. Se eu conseguir matar ele de hit kill... Bom, você não matou ele de hit kill, né, João? Aí você... Né, complica a sua situação, né, João? Droga. Lucario? Isso foi injusto. O que é isso? Não, menino, meu pokémon tava sem ataque. Tá sem ataque? Tava sem ataque. Isso aqui eu nem joguei o meu miútuo. Seu miútuo apanha. Apanha? É. Você consegue dar hit kill em todos os pokémons lá do Mario? Obrigado. Quando você conseguir, João... Nós conversa. Tá bom? Eu sou level 100. Ah, você é level 100? Uhum. Tá bom. Coitado. Ô, João. O quê? Relaxa, relaxa, relaxa. Aqui é elemento surpresa. O quê? Quando a gente tiver lá no final, eu sei que eu vou perder. Então fica tranquilo. O cara já aceitou que perdeu, sabe? Claro, os caras aí tudo mestre pokémon, fazendo o carambaiasquato aí, eu tô... O cara é mó humilde, só querendo se divertir aqui, só. É, não. Eu tô jogando aqui por lazer, por hobby. É que... Acho que levei muito a sério. É, não tinha que fazer isso. É, você? É. Acho que só um pouco, né? Só um pouco. Só um pouquinho. Eu quero chamar mais alguém pro duelo. Será que o Maiko vem pro duelo? Sei lá. Será que ele vem pro duelo? Você não vai pro duelo? Vamos ver, vamos ver. Vamos ver aqui. Ó, galera, vou tentar chamar o Maiko pro duelo. Ele não vai. Não, mas já tá bom demais. Mentira, não quero ver o duelo, não. Não, mas vocês não falaram que ia ser guardado, senão? Então, não, vai ser guardado, por isso que eu tô trolando. Vamos esperar chegar a final, porque... Porque é isso aí. Mas o que eu vou fazer agora é dar uma alpada nesse meu pequenininho e grandioso Gengar. Muito obrigado, João, pela sua ajuda, pela sua colaboração. Relaxa, Sky. Na final, pelo menos três pokémon seus eu mato. Ô, louco, fiquei com medo agora, tio. Mas tudo bem. Não, é que eu ainda tô no estudo de alguns pokémon. Eu sempre falo isso, mas pior que é verdade. É que eu sempre esqueço de trocar os ataques. É, entendi. Você é bobo. Bom, galera, eu voltei aqui só pra mostrar como é que ficou esse nosso Gengar perfeito. É, eu pensei em não mostrar e mostrar em outro vídeo, só que daí eu fiquei bolado, porque eu demorei tanto tempo pra mostrar pra vocês esse Gengar. Que aí eu resolvi voltar aqui e mostrar pra vocês. Eu pensei... Eu já vi... Eu não sei se vou voltar com esse Mario. Eu quero primeiro ir lá naquele NPC, onde nós troca os moves, pra eu ver algumas coisinhas. Se tem alguma coisa diferente nesse Gengar. E quando você faz um ovo, nesse caso, vem alguns golpes diferentes. Mas enfim, quero falar pra vocês também, é que já se passou um dia, vocês já estão, acho que já viram outro vídeo de pokémon. Que era pra ser esse, na verdade. Que foi esse, tipo, o do Tirentire entrou no lugar desse pra eu poder fazer esse Gengar aqui. Mas enfim, vamos ver aqui se tem algum... Ó, tem o Dark Puss, tem o Rex, tem o... Ó, o Sangu Puxo eu tirei. Ainda bem que tem, tem o Mandeluk. Mandeluk, Mandeluk. Esse golpe aqui é bem interessante. Ó, tem o Spark. Spark é muito bom você utilizar contra o Mewtwo. Porque o Mewtwo já tem pouco PP. Então você usa isso e acaba tirando, tipo, muita coisa dele. É um golpe muito interessante mesmo. Ah, realmente... Ah, tem o Rex, só que o Rex... O Rex eu podia colocar no lugar do qual? Shaowal? 50... Ah não, o Shaowal é muito bom, porque ele tira a defesa do pokémon. Porém que se meu Hipnose tem 60%. Eu tô usando esse item aqui, só que o problema é pegar em pokémon lá do boss. É impossível, praticamente, você tá pegando isso. Então, realmente, eu acho que não vai ter nem como eu testar. Dessa vez não tem ninguém no serve. Infelizmente, eu queria testar com alguém. Não tá o Mike, não tá o João, não tem ninguém. Mas o que eu vou fazer? Eu vou mostrar, então, aqui pra vocês como ficou a estátua. Pra quem queira se basear em um pokémon tímido. Isso que eu não peço e videlizar ainda. Então, o que eu consigo fazer? Eu consigo pegar 300 em speed ainda com ele. Consigo pegar 300. E um 315, 320 em especial ataque. Então, essa é a base de um Gengar. Quero que vocês entendam que tem um porém no Gengar. Que é o HP dele. O Gengar, ele é muito papel. Ele é um pokémon muito, como pode dizer, frágil. Em questão a isso. Então, ele morre muito fácil. Então, toma muito cuidado na hora que você for ir pro duelo com alguém. Veja se você vai atacar primeiro. Ou melhor, veja se você vai aguentar. Então, por isso que eu recomendo vocês sempre ter o destino bond nos seus itens. Porque se você atacar primeiro, pelo menos se dá um destino no cara. E se você for levar hit kill, ele vai morrer também. Então, você vai conseguir levar o pokémon dele sem problema algum. É. E... Bom, esse João tá aí, mas ele não me responde esse maldito. Mas, enfim. É, o que acontece? Você vai conseguir levar o pokémon dele. Se você não morrer no próximo ataque dele, você dá uma hipnose. E aí, se você tiver com esse tequi, vai ser praticamente certeza que você vai deixar o pokémon dele dormindo. Tipo, é bem difícil de não estar dormindo. Depende muito se o pokémon dele tiver uma esquiva muito boa. Pra ele não pegar, não ficar dormindo. Eu só não mostro pra vocês, porque no boss, infelizmente, não pega. Eu não sei. Não sei nem com o meu outro Gengar, que aquele hipnose não pegava. Aí, eu fui lutar contra o Edu. Usei o hipnose. Pegou de prima em todos os pokémons que eu joguei nele. Ele pegou de primeira ou hipnose. Então, eu acho que é porque aquele pokémon é um pokémon boss. Deve ser por isso que não pega de primeira. Essa tática que eu queria ensinar pra vocês do Gengar. Então, vocês sabem. Se você vai lutar contra alguém, você usa o destino. E depois do destino, você vê qual que vai ser melhor. Pra você estar utilizando. Ou o Shadow Wall ou um Drain. Eu recomendo você estar usando isso aqui. Porque é um golpe que recupera a sua vida e dá muito dano. Mas, toma cuidado. Qual pokémon você utilizar? Não adianta utilizar também que não tem efeito. Bom, se você for lutar contra o Mewtwo. Eu recomendo você usar o Shadow Wall. Pelo fato, você vai dar muito mais dano nele. Ele vai estar dormindo. Então, você consegue dar dois ataques nele. Provavelmente, esses dois ataques, você dá hit kill já nele. Hit kill não. Você já mata ele. Então, é só vocês pensar um pouco em qual golpe usar. Independente dos outros, você já pode usar um golpe psíquico mesmo. Que você vai drenar a vida. Ou se você ver que você está com muita pouca vida. Você pode utilizar o Dream pra estar recuperando o seu HP. Porque ele recupera um HP maneiro. Então, você pode estar se salvando até quando ele voltar do sono. Então, quando ele voltar do sono, você já deu dois golpes e recuperou um bom HP. Você sabe que não vai levar um hit kill. Você vai lá e dá um Shadow Wall. E acaba com o cara. Então, esse é o meu... Esse é o meu tio. Esse é o Gengar que eu queria mostrar pra vocês. Então, realmente, agora eu vou ver se eu faço mais alguma coisa. Não tem muita coisa mais pra eu estar fazendo. E, infelizmente, porque a nossa série também já está chegando no final. Creio eu. Eu não sei. Talvez pra mim já esteja chegando no final. Porque eu já fiz muita coisa. E é isso aí. Se você gostou desse vídeo. Tenha ideia de como que é um Gengar perfeito. Espero que vocês tenham atendido. Se você entendeu, deixe aquele like, se inscreva no canal e segue no Twitter, que é arroba SkyMS. E aguardem que tem muita coisa nova pra ver no canal aí. Mas, sério, muito louco aí. Muito louco. E, assim, eu fui.